Fala galera, filmesco chico falando, entro dessa vez por um vídeo com vocês, muito divertido de Dragon Block Super É a série que vocês vão pra que nem um bar, então eu vou deixando aí o seu beijo, o like aproveitando, o segue no Twitter E no Instagram, que é muito importante, eles vão tá aparecendo aí embaixo na tela Então se você ir lá e me seguir, que rapidinho você vai lá e me segue e volta aqui pro vídeo E também se inscreve no canal, que é ainda mais importante, porque aí você vai receber as notificações Mas pra isso, você tem que ativar o sininho, que rapidinho você ativa o sininho aí ó, pequenininho E prontinho gente, você receberá as notificações do canal, tá gente? E olha só, eu queria dar um aviso pra vocês, que é o seguinte, olha só Pra quem me acompanha nas redes sociais, Twitter, Instagram, eu estou voltando lá porque antes eu estava meio parado nessas redes sociais E agora estou normal, eu estou postando todos os dias, inclusive eu acabei de postar uns 5 e 6 stories Então se você ir lá e ver, que eu vou começar a postar todo dia, e no Twitter também vou tentar postar todo dia Mas no Instagram é mais certeza, ok? E olha só, hoje estamos aqui no Dragon Block Super, essa série que eu amo muito gravar Então deixa aí o like, rapidinho você deixa o like aí e prontinho gente E olha só, primeiramente, eu quis começar aqui na sala do tempo porque eu queria pra mostrar uma coisa pra vocês Antes eu estava um pouquinho curioso pra saber qual que é o meu poder, tá ligado? Tipo assim, é óbvio, meu poder tá muito alto 166, não, 176 milhões de poder de luta Isso aí é enorme, gente, é enorme demais Então, eu sou forte Só que antes eu estava querendo saber se eu conseguia andar livremente aqui na sala do tempo E vocês verão a resposta agora Mas antes eu queria falar pra vocês que hoje a gente veio aqui pra tentar prender um ataque mais poderoso do Goku Que quem sabe, sabe né gente, que é a Jinkidama Então a gente veio aqui pra prender a Jinkidama pra derrotar os androides É óbvio que acho que a gente consegue até derrotar com o nosso poder atual Mas, né, por garantir a gente tem que ter esse poder e ir pros inimigos mais pra frente também, né Ih, acabou minha comida Beleza, vou comer uma semente dos deuses mesmo Ih, eu vou mostrar pra vocês como que eu tô andando aqui, gente 1, 2, 3 e... Olha a velocidade Eu tô andando aqui, ó Na mesma velocidade que eu andava lá na terra Olha isso aqui E olha que eu nem tô usando o modo turbo do personagem Olha só isso aqui Se eu clico R, olha o que acontece Eu até babei um pouquinho, desculpa Olha a velocidade que eu corro Olha isso daqui Antes eu corria, não sei se vocês lembram Era mais ou menos assim, ó Eu tô correndo, tô correndo, galera Eu tô indo Era mais ou menos isso Agora tá muito grande, gente Eu até queria ver uma coisa Eu fiz, é... Eu fui pegar esse negócio aqui E olha só, vamos ver Isso aqui são os pezinhos Eu queria testar uma velocidade com isso aqui Pera aí Eu preciso correr Eu ainda sou lento com isso aqui Pera aí, vamos... Eu não... Eu não dá pra correr com isso aqui Mas se eu apertar R Ah, se eu apertar R vai, né Pera aí Pronto, agora eu tô correndo Ah, se eu apertar R vai Se eu tentar voar com isso aqui Pera aí Eu não consigo voar Pera aí, por quê? Eu não consigo voar Ah, tá, agora tá voando Não, voar, voar tá normal Estranho Não tá difícil não Tá facinho até Pera aí, deixa eu tirar isso aqui Pra ver se fica mais rápido É Eu acho que voar não afeta a gravidade aqui Não sei por quê Ok, gente Vamos sair daqui Que isso aqui não é o que a gente veio fazer aqui Vamos embora daqui Porque hoje A gente tem muita coisa pra fazer E não quero enrolar esse negócio E, olha só Vocês falaram uma coisa nos comentários Eu tô vendo muitos comentários de vocês Então se você tiver alguma coisa pra comentar Comenta agora aí, ok, gente? Olha só Eu vi que vocês falaram nos comentários Que era muito importante A minha força Calma, eu vou até tirar aqui Meu sobrenatidinho Olha só Vocês falaram nos comentários Que é muito importante A minha força Street, né? Esse STR aqui Ser mais forte que esse concentration Que é C-O-N Eu acho que é concentration Tá Ou constitution É, acho que é isso E aí Vocês falaram que tinha que ser maior Eu não sei por quê Vocês falaram que era bom ser assim Então eu confiei em vocês Eu tenho certeza que foi bom Inclusive eu até aumentei aqui Meu midi Eu aumentei no máximo Que deu Foi 500 Cara Quanto tempo que eu demorei pra mim E o Tiff fazer isso, entendeu? O Tiff me ajudou Ele ajudou a treinar pelo menos E eu também treinei com zumbis e tal Inclusive eu tenho até umas carnes de zumbi aqui Vou ter que comer elas por enquanto, né? Que coisa Um Saiyajin comendo Essas coisas podres aqui Que coisa Isso daqui é errado demais Meu Deus do céu E, olha só Eu queria ver Que eu teria que morrer Pra mim ir lá aprender Que o Sr. Kaiô Ou a Jankidama Poderoso Todo mundo levante a mão Para mim E atacar o Jankidama É isso que o Goku fala Não, acho que você tá assistindo Você sabe disso, né? Eu tenho certeza Tá, então A gente vai ter que Ou morrer Ou a gente vai ter que enfrentar os inimigos Até acabar com a nossa raça Mas como eu sou extremamente poderoso Aqui, ó Vocês podem ver minha força São Suprema É extremamente forte Porque eu tenho Ó Normal Eu tenho 70 milhões de poder Cara 70 milhões de poder Meu Deus do céu Isso aqui é muita força Nossa O duro que tá de noite aqui, né? Pera aí Deixa eu só Nossa, eu vou soltar O mais baixo possível Isso aqui é o mais baixo possível Não quero nem Sai! Meu Deus do céu Gente, tá complicado aqui O duro que tá de noite De noite é complicado Porque tem um bicho Que é chato pra caramba Tá, vamos aqui, ó Ai, pera Já sei o que eu vou fazer Uma ideia melhor ainda Vamos deixar Pra ele virar o Super Saiyajin 4 Suba Saiyajin Foro Pronto Beleza Virei o Super Saiyajin 4 E agora Vamos lá, gente Vamos invocar Os lendários É Esses caras aqui Vamos ver se nosso poder atual Consegue derrotar eles Ok, gente? Vamos lá Calma Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma Eu vou fazer assim, ó, gente Eu vou louco Eu vou lá Eu vou comer o acimento do deus aqui agora E a gente vai louco pra cima deles Calma Calma Ai, ai É, gente Pelo visto Eu acho que a nossa força atual Ela não é o suficiente Cara Esses caras aqui É tipo imortal, velho Eles são imortíferos demais Final Flash Ai Meu Deus do céu É É, pelo visto É, pelo visto Vai ter que ser na Dick Dama, né, gente Pelo visto Nosso poder Ele não é o suficiente Pra derrotar esses caras Sério Ele não é o suficiente Esses caras aqui Eles são muito fortes Eles derrotaram Aqui, ó E um Negocinhozinho Assim, ó Foi que o povo morreu Um estralo de dedos Eu já morri já Pros caras Meu Deus do céu Os caras são muito fortes Aí você pensa Ai, Neto Mas vai demorar muito Pra você chegar lá Você vai ficar Cem milhões de anos Indo pra lá Não, menino Não Vamos fazer isso Não se preocupe Com um segundinho Que a gente vai chegar lá agora Olha só Por sorte Quando eu fui lá Eu acabei morrendo Por algum bicho E aí Meio que Eu tenho Um Meio que Um TPzinho Pra lá Deixa eu ver Eu acho que é esse daqui Beleza Beleza Sorte que eu botei O negócio de minimapa aqui Que bom Que eu coloquei Isso aqui é uma coisa que salvou a minha vida Porque senão O caminho é muito longo Boa tarde Senhor Caio Chegamos aqui pro senhor Caio Aqui meu amigo O palacerão Eu chamo ele até de senhor Caio Porque ele é meu amigo já E aí meu amigo Nossa O senhor Caio O senhor Caio No desenho Ele não é gordinho Porque ele é magro pra caramba Aqui meu Deus do céu É tipo eu né Aqui eu sou um cara muito poderoso Na vida real Eu sou meio gordo Mas tudo bem Então vamos aqui Pegar a É Lir Skill Não, não é Lir Skill Lir Key Esse aqui mesmo E eu tenho o suficiente né Eu tenho Ah eu tenho Beleza Consegui comprar Ô moleque Aqui é bom Vamos ver se esse ataque é muito bom mesmo Mas vocês disseram que é o ataque mais forte né Se você está falando que é o ataque mais forte Quer dizer que é mais forte de todos Vocês são espertos Mais espertos que eu pelo menos Olha só Eu queria gente Um dia comprar a Godform Só que a Godform Será que ela é tão poderosa assim mesmo? Porque tipo assim É óbvio que ela é forte né Mas será que ela é tão poderosa Tão forte mesmo? Eu não sei E esse Old High Old Kai Ritual Eu quero que vocês falem aí nos comentários Vocês são bem mais espertos que eu Inclusive tem até uma coisa que eu vi Que dava pra aprender Que era uma skill chamada Jump Só que eu não sei se ela é boa Serve pra alguma coisa ou não Ela provavelmente deve fazer pular alto Mas se ela serve pra alguma coisa muito boa Eu quero que vocês falem aí nos comentários Que vocês são muito espertinhos E é E se tem alguma coisa de inútil aqui Uma coisa que não presta pra nada aqui Vocês podem me avisar também tá gente Eu vi que vocês pediram pra eu comprar Um tal de Kissense né Que eu não sei pra que que serve Mas sei lá Eu vou comprar Vou comprar Preocupa não Juntos que aí eu consigo comprar E Eu sempre tive curiosidade Se tinha alguma coisa nessa casa aqui Mas não tem não Ok Vamos voltar meu amigo Ah Antes eu queria ver uma coisa Pera aí Deixa eu carregar meu aqui aqui ó Ué Ué Era pra mim ter virado as pistas de 4 caramba Ih Aqui pronto Agora vai virar as pistas de 4 Ah tem minha coroinha aqui Eu queria testar Pra ver se o meu poder Ele já é o suficiente Pra derrotar Esses demoninhos aqui Porque sério Antes Era difícil Era difícil Ui Eu derroto eles de 2 hit Ai Ai É Mas se vem muito assim Não dá não amigo Desculpa 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 Mas isso aqui não dá não Tipo assim Se for só um Tudo bem Ah Ou assim Nossa Mas isso aí é facinho Mas assim como um monte Desse aqui não dá não Vamos aqui pra cima gente E eu queria ver inclusive Se eu já posso renascer já né Posso dar O Da revival Posso reviver aqui Vamos dar uma olhada Se eu posso já E aí sim Eu quero ver Aqueles Marnito 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 Dos número 16 Não não Dos número 19 E Negócio Número 19 e 20 Que derrotaram eu É Falta 1.850 É pelo visto Eu vou ter que esperar gente Porque É Infelizmente a gente não vai conseguir E eu espero que essa jankidama Seja extremamente forte E a gente ganha deles Ok Então eu vou fazer o seguinte Olha só Quando eu tiver na terra Eu volto Aqui pra vocês Ok Gente Então gente Olha só Estava lá esperando E finalmente Eu consegui reviver Agora eu sou um cara Revivido Eu acho que é assim Fala Eu não sei Tá mas finalmente Agora eu já poder Ir lá vir Esses caras Mas antes Eu queria fazer o seguinte Olha só Queria ir até aqui Na torre do carinho E ver se ele pode pegar E ver se ele pode pegar Me dar mais uma semente Dos deuses Calma aí Consegui É Ask for Zenzo Como é que é o nome? Isso aqui? Zenzo Bean Zenzo Bean Semente Do Zenzo O que é Zenzo? Consegui mais uma esfera Droga Ai que droga Esse aqui não pode dar Esse aqui não tem como pegar Ok gente Agora É a hora séria da situação Super Saiyan Foro É em inglês Eu sou gringo gente Gringo gringo Ha moleque Tá vamos fazer o seguinte então gente Era pra esses bichos aqui Já ter sumido né gente Vamos combinar Olha isso aqui Ah meu Deus do céu Só faltava Mas tá de dia Como é que eles estão aqui na terra? Isso não faz sentido Tudo bem Tudo bem Ah aqui não tem muito bicho Beleza gente É agora gente Não tem o que fazer É isso ou nada Eu tô postando isso aqui Ele fala Pelas plantas Não poder Matar Tinha Você vai morrer meu amigo Eu vou dar Minha dama mais lascada Que é o meu ataque mais poderoso Olha isso Que poder que vai dar Nesse bicho É É Não Não ajudou muito Mas é muito forte Final flash na real O único problema dele É que ele não dura muito tempo Vocês perceberam que ele é forte Mas Final flash Eles tão achando que podem rapaz É Camerame 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 Que eu quero colocar Eu quero colocar o negócio Eu quero colocar o negócio Toma na cara meu maluco 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 Malucão Tá achando que você pode derrotar eu aqui ó O poderoso nitrinho O cara chamado Conhecido como O indestrutível Eu não sei se eu tô usando errado Pode ser que eu tô usando errado Será que tem que usar No modo normal Porque tipo Goku ele sempre usa no modo normal Só uma vez que eu uso Dickie Dama no modo Diferenciados Diferenciados Vamos aqui ó Eu vou atacar o ataque Nesse gente Vocês falam que é chato fazer isso Mas é a única maneira Esses caras são muito poderosos Na real São muito fortes Não tem como derrotar Eles normalmente No punhão Calma aí Eu tenho uma ideia Do que eu posso fazer Pera aí Vamos lá Vamos lá Eu vou ter que soltar isso daqui Kamehame Rame 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 Eu entrei dentro do meu Kamehame Não sei se vocês entenderam Mas eu entrei dentro Lá dentro E aí eu soltei o ataque dele Tá ligado Calma aí Um deles morreram Opa se isso aconteceu Eu tô Calma aí Calma aí Vamos ver se eu entender O que é Defeited O que é Defeited Kamehame E Rame Que Ah véi Tomara que Defeited Seja Ele morrer Ai meu Deus É muito Cara é muito alto Esse barulho Na real Ah não véi Não Se o bicho sumiu Eu vou ficar muito triste Na real Eu vou ficar muito triste Sério Se eu derrotar esse cara aqui E os caras Ai não Eu já tô imaginando já Final Flash Matou Faleceu Disse pra mim Não O que é Defeited Meu amigo Um deles Não Disse pra mim Disse pra mim não Que não foi isso que aconteceu Não é possível Calma aí Eu vou lá pegar Mais uma semente dos deuses Pra derrotar eles Eu achei que só o meu Meu Deus Que dão Essa Ser útil pra isso Eu não tô entendendo Calma aí Eu vou ter que fazer um teste Eu vou ter que fazer um teste Gente Eu vou ter que Fazer o seguinte Eu vou tirar minha transformação E ver Se Saiu Season Bulls Next morning No próximo dia Mas calma aí Fazer o que Calma aí Então tá Vamos lá pensar Vou tirar aqui A minha transformação Eu acho que isso aqui Pode dar merda Mas tudo bem Vamos lá Eu tenho certeza que vai dar É muito mais fácil Se o Tiff tivesse aqui Mas tudo bem Vamos aqui Vamos ver Eu tô achando Que não fez nenhuma diferença Eu tô achando Que na verdade Ficou até mais fraco Se for ver Ai meu Deus do céu Eu achei que ia ser bom Mas não foi Não foi Apesar disso aqui Ser um ataque muito poderoso Ele dá o mais dano Você viu aquele lá Eu dei 4 mil de dano No cara Foi um dano incrível Mas Ele não fica muito tempo Entendeu Então não é Os melhores Ataques do universo Mesmo apesar de ter falado Que é o melhor ataque do Goku Que no anime Realmente É o melhor ataque do Goku Calma aí Tudo no que meu Ai meu Deus do céu Lascou agora Calma Lascou Calma 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 Para 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 Eles Lascou É gente É né Eu acho que vou ter que trazer o Tiff aqui Apesar de ser um ataque poderoso Amém Poderoso Ele não é Um ataque Que Que vai matar esses caras não Gente Eu acho que vou ter que aumentar meu poder No máximo De um jeito Incrível Eu quero que vocês dêem alguma dica Para mim nos comentários Sério Que está muito difícil derrotar eles Eu não estou conseguindo Cara Não consigo derrotar sozinho eles Eu não sei se tipo Tem que derrotar com o outro Ajudando Mas eu quero que vocês falem aí nos comentários O que você acha disso O que você acha que eu devo fazer aqui Se eu devo pegar A transformação do mal do Deus Que eu não sei se essa daqui é o suficiente né Eu até queria comprar a transformação do mal do Deus Se pá eu faço isso Eu vou ver Vou ver se eu faço Pega a transformação do mal do Deus E aí assim Eu quero ver se os caras Perderam para mim Mas eu quero que vocês dê Uma dica para mim nos comentários Ok gente Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui Vale